Olá, seja bem-vindo ao curso Biomas do Brasil e suas riquezas. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia no Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de Botânica Econômica. A biodiversidade é uma das prioridades fundamentais da natureza, a fonte de um imenso potencial do uso econômico. Refere-se à variedade da vida do planeta ou à propriedade dos sistemas vivos dentre os seres distintos. Possuem valor ecológico, genético, social, econômico, científico, educacional, cultural, recreativo e estético, além de seu valor intrínseco, fundamental para a manutenção dos serviços ambientais responsáveis pela sadia qualidade de vida. Dentro da rica biodiversidade, o Brasil é considerado um dos países megadiversos mais importantes do planeta. Com cerca de 15 a 20 do número total de espécies com mais diversidade de flora do mundo, o país contém também com alguns dos biomas mais ricos do planeta em números de espécies vegetais, a Amazônia, a Mata Atlântica e o Cerrado. O potencial da utilização da biodiversidade é fruto da adequada combinação entre a disponibilidade da matéria-prima, tecnologia e mercado, a exploração comercial dos recursos genéticos e atividades diversificadas, abrangendo a pesquisa, desenvolvimento e comercialização de alimentos, fármacos, cosméticos, dentre outros. A botânica econômica é uma ciência que abrange e multidisciplinar, que tem fornecido muitos dados sobre as plantas úteis no mundo. A flora do Brasil é rica em questão de diversidade. Por tal motivo, nessa aula, irá focar em demonstrar apenas uma das plantas que possuem valor econômico. Não todas, porque a flora do Brasil é rica demais. Para essa aula, nós iremos usar o livro Guia de Árvores com Valor Econômico, de Eduardo Malta Campos Filho e Paulo Alessandro Rodrigues. Todos que nós vamos utilizar foram tirados deste livro, deste Guia de Árvores com Valor Econômico. Vocês podem encontrar todos lá. A maioria, eu usei este guia porque ele é o mais completo na minha concepção. E traz tudo organizado de forma perfeita. Então, para quem quer aprofundar os estudos em botânica econômica, eu aconselho em ter este Guia de Árvores com Valor Econômico. Então, o primeiro que a gente vai estudar é o Angico Cascudo do Cerrado. O Angico Cascudo do Cerrado, ele aparece no bioma cerrado, como o próprio nome já diz. O valor da madeira em pé é de R$ 50,00 o metro quadrado. Além disso, o uso econômico dele é a madeira usada para lenha, carvão e construção civil. O outro que nós vamos falar é a aroeira pimenteira, que ela é encontrada no bioma cerrado. Ela pode chegar até 20 metros de altura. O valor da madeira em pé dela passa a valer R$ 103,00 por metro quadrado. A aroeira pimenteira e o uso econômico dela, a madeira é utilizada para lenha e carvão. A pimenta rosa foi comercializada por R$ 80,00 o quilo da fruta fresca, no estado do Espírito Santo. Então, ela tem grande valor econômico. Já o barbatimão, que já é mais conhecido por todos, é encontrado no bioma da Caatinga e do Cerrado. Ele pode chegar até 6 metros de altura e tronco de 30 centímetros de diâmetro. O valor da madeira em pé é árvore com potencial florestal. Então, a gente não tem valor madeireiro. Porém, o valor econômico, o uso econômico dela é uma planta que já possui espaço consolidado no mercado de fitoterapêuticos devido ao seu grande potencial na produção de extração de casca, ou seja, de vitaminas que estão em suas cascas no barbatimão. Já o barul, que aparece no bioma Amazônia, Caatinga e Cerrado, o seu poste é de até 20 metros de altura e tronco de até 70 centímetros de diâmetro. O valor da madeira em pé é de R$ 103,00 a R$ 370,00 um metro quadrado. O uso econômico dele é a madeira para obras hidráulicas, construção de estruturas externas como estacas, esteiros, postes, cruzetas, murões e várias outras finalidades. Além de que, o fruto dele existe pesquisa relacionada com a cura ou até mesmo tratamento do mal de ozaime. Então, o barul, além da sua madeira, o seu fruto está sendo passado a ser comercializado. E o cacau? Ah, o cacau todo mundo conhece. Ele é encontrado no bioma Amazônia e na Mata Atlântica. Ele pode chegar até 8 metros de altura. E qual que é a usabilidade econômica dele? Que quase ninguém sabe. O cacau tem mercado garantido na indústria de alimentos e cosméticos, pois é a matéria-prima e básica para o tão gostoso chocolate. Então, vamos para o próximo, que é o jabuticabeira, uma das minhas frutas prediletas. Ela acontece, e ela é predominante, no bioma da Mata Atlântica. Ela pode chegar até 15 metros de altura. É a fruta que tem valor econômico, dentre as predominantes brasileiras, sendo comercializada no mercado inteiro do Brasil. Então, a fruta tem um valor muito econômico. Podemos chegar até 15 reais a grama de jabuticaba. Em alguns estados, onde a produção é muito intensa, é vendida ao litro. E o litro da jabuticabeira, ou da jabuticaba, que é a fruta, pode ser vendido a 5 reais. A próxima que a gente vai estudar é a mangaba. Uma curiosidade, é a fruta preferida da minha mãe. Ela é encontrada no bioma Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia e Caatinga. Ela tem um poste de até 10 metros de altura e tronco de até 30 centímetros de diâmetro. O uso econômico dela é que os frutos são consumidos em natura, comercializados com polpa congelada e usados para fazer sobremesas, sorvetes e sucos. Já a mutamba. Hum, mutamba é docinha. Eu gosto de mutamba. Ela é encontrada no bioma Amazônia, na Caatinga, no Cerrado e na Mata Atlântica. Seu poste é de até 25 metros de altura e tronco de até 60 centímetros de diâmetro. O valor da sua madeira em pé é de 103 reais a 370 reais. O uso econômico dela é a madeira que pode ser usada na construção civil na carpintaria, além do seu fruto, que passa a ter espaço agora no mercado. E o piqui. Me desculpa pessoal, mas o piqui para mim é de todos o melhor, porque eu sou goiano e eu sou apaixonado em piqui. E o piqui pode ser encontrado no bioma Cerrado, na Mata Atlântica e no Pantanal. Ele pode ter o poste de 1,5 a 25 metros de altura e tronco de até 80 centímetros de diâmetro, dependendo das suas condições de local. O uso econômico dele é da madeira para fazer artesanato, mas o valor econômico dele está no seu fruto, onde e na sua castanha, que são bastante apreciados em toda a culinária do Brasil, principalmente no estado de Goiás. E o próximo que a gente vai ver é a Auralcária, que é o Pinheiro do Paraná, que ele é encontrado na Mata Atlântica e o poste dele é até de 50 metros de altura e tronco com até 2,5 metros. O valor da madeira em pé é de 103 reais a 370 reais. O uso econômico é a madeira para caixotes, tábuas para forro, ripas, caibros e várias outras usabilidades da Auralcária. A outra que nós vamos ver é o IP Amarelo. O IP Amarelo é encontrado no bioma da Mata Atlântica e mata ciliares do Cerrado e colore todo o Cerrado com a sua linda flor. Ele tem um poste de 20 metros de altura e tronco de até 40 centímetros de diâmetro. O valor da sua madeira em pé é de 136 a 67 reais a 570 reais um metro quadrado. Ele é tolerante a secas e também tolerante a geadas. O uso econômico dele é a madeira empregada na construção civil em ambientes internos como vigas, barrotes, portas, janelas e associados a ambientes externos como mourão de cercas e pontes. Então esse pessoal foi nossa aula de Botânica Econômica. Espero que você tenha aprendido comigo e obrigado por assistir essa aula. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá.